No segundo tempo deixamos cair um pouco, tivemos algumas oportunidades no contra-ataque para matar e não conseguimos. Então acho que faltou isso aí, aí acabamos recuando um pouco e com isso sofremos o gol. E agora é buscar os pontos fora de casa. Eu acredito que no primeiro tempo nós tivemos superioridade, fizemos 1x0 e depois no segundo acho que baixamos um pouco a equipe, tivemos uma falha coletiva, porque quando erra, erra todo mundo e infelizmente tomamos o gol de empate. Fui feliz em fazer algumas defesas, mas eu estou ali para isso, para ajudar meus companheiros e ajudar o Cuiabá. Não era o resultado que nós esperávamos, que eram os três pontos principalmente para jogar em casa, mas empatar diante do Vila Nova, que é o vice-líder da competição, não deixa de ser um bom resultado. Agora é pensar exclusivamente no confiança no final de semana.